Cantem outros a clara cor virente. Cantem outros a clara cor virente Do bosco em flor e a luz do dia eterno. Envoltos nos clarões fulvos do oriente, Cantem a primavera, eu canto o inverno. Para muitos, o imoto céu clemente É um manto de carinho suave e terno. Cantam a vida e nenhum deles sente Que decantando vai o próprio inferno. Cantem esta mansão, onde entre prantos Cada um espera o sepulcral punhado De úmido pó que há de abafar-lhe os cantos. Cada um de nós é a bússola sem norte Sempre o presente pior do que o passado. Cantem outros a vida, eu canto a morte. Cantem outros a clara cor virente Soneto de Alfonso de Guimarães Para quem ainda não sabe Alfonso de Guimarães é o pseudônimo De Afonso Henrique da Costa Guimarães Foi um escritor brasileiro. A poesia de Alfonso de Guimarães é marcadamente mística Envolvida com a religiosidade católica. Nasceu no dia 24 de julho de 1970 Em Ouro Preto No estado das Minas Gerais Morreu no dia 15 de julho de 1921 Em Mariana, Minas Gerais Cantem outros a clara cor virente Cantem outros a clara cor virente Do bosque em flor e a luz do dia eterno Envoltos nos clarões Fulvos do oriente Cantem a primavera Eu canto o inverno Para muitos O imuto céu clemente É um manto de carinho suave e terno Cantam a vida E nenhum deles sente Que decantando vai o próprio inferno Cantem esta mansão Onde prantos Onde entre prantos Cada um espera o sepulcal Punhado De úmido pó Que há de abafar-lhe os cantos Cada um de nós É a bússola sem norte Sempre o presente pior do que o passado Cantem outros a vida Eu canto a morte Gosta bem desse soneto? Então curta Compartilhe Comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outra tarde Literatura Política Música Espiritualidade Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Dê o like Para gerar engajamento Renda básica Universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo que consome O dinheiro não é dos governos Não é dos governos Que paga imposto Obrigado.